Bom galera, eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando qual jogo vocês queriam que eu gravasse e cara, a maioria das pessoas votaram no Brookhaven e eu quero simplesmente te mostrar como é que você vai fazer pra virar um Mandrake aqui no Brookhaven e cara, é completamente de graça, isso que é o melhor de tudo então chega de enrolação, bora lá! Todo mundo sabe que normalmente a gente tem que comprar as roupas com Robux mas o Brookhaven fez uma atualização muito boa que basicamente a gente consegue colocar qualquer roupa que a gente quiser, beleza? a gente só precisa do ID da roupa e que atualização foi essa, GD? Bom, eu tava há muito tempo sem gravar esse jogo aqui mas simplesmente, galera, apareceu uma opção de colocar aqui, ó Roblox Católogo ID, beleza? Basicamente a gente pode colocar o ID da roupa aqui e cara, a gente pode ter a animação que a gente quiser a gente pode ter a roupa que a gente quiser mas em específico, galera, eu quero que você se torne um Mandrake pra chamar a atenção de todo mundo aqui no servidor inclusive, galera, olha só quanta pessoa estilosa aqui no Brookhaven e você pode ficar desse jeito também se você usar os ID's que eu vou passar nesse vídeo, beleza? Então, bora pegar uma casa aqui, ó pra gente mostrar qual vai ser o nosso novo estilo inclusive eu já tô até com uma roupa bonita mas eu quero mostrar outras roupas completamente de graça e muito lindas pra vocês então, bora lá! Eu vou pegar a casa na praia aqui, galera porque eu não quero que ninguém veja o look que eu vou colocar e depois a gente vai sair andando pelas ruas do Brookhaven pra ver o que o povo vai achar da minha roupa, cara como eu falei pra vocês, vocês vão poder virar Mandrakes e também Mandrakas, cara pra quem não sabe o que é isso, galera é aquele estilo que a pessoa fica com tatuagem igual essa camiseta aqui do Barcelona, beleza? Você basicamente pode ter um look completamente de graça usando apenas os ID's, beleza? Inclusive, esse aqui tá sendo um dos jogos mais jogados do Roblox e eu vou pegar essa casa aqui, galera vou pegar essa mansão gigante vamos estacionar meu carro aqui porque eu quero mostrar pra você como é que você vai fazer pra virar um Mandrake aqui no Brookhaven, cara vou estacionar meu carro aqui na frente, ó pera aí, vou deixar ele bem bonitinho aqui, ó como vocês podem ver, a gente tem a super mansão aqui no... aqui na casa da praia do Brookhaven eu vou trancar o meu carro, né? pra ninguém me roubar vou fazer o seguinte vou entrar na minha casa também vou trancar aqui, cara e eu não lembro, eu acho que dá pra gente tampar a nossa casa deixa eu ver, eu não lembro como é que faz isso, cara meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não entro no Brookhaven que eu já tava até com saudade bom, eu vou subir pro segundo andar pra gente fazer isso melhor, cara vou esconder aqui, nesse quarto de trás aqui, ó e galera, pra você que quer virar um Mandrake e você é menino você pode usar esse ID aqui, ó eu vou entrar aqui no Católogo ID vou rodar meu personagem aqui pra vocês verem ai meu Deus do céu ué, ué, ele não quer ficar de frente? aí, ó, pera aí, ó vou deixar ele aqui de frente e pra você colocar uma camiseta completamente de graça pra você virar um Mandrake você vai usar esse código aqui, ó 8753536642 você vai dar Enter e automaticamente você vai equipar vai colocar essa camiseta da Lacoste e ela tem duas tatuagens nos dois braços, galera olha isso aqui e camiseta estilosa essa aqui é a primeira camiseta Mandrake que você vai poder equipar no seu personagem e lembrando tem milhares de outras roupas então se você quer um estilo diferente comenta aí que eu quero saber porque eu vou começar a gravar muito Brookhaven pra vocês e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender, beleza? a segunda camiseta também que eu quero mostrar pra vocês e cara são camisetas Mandrakes, tá bom? então você vai poder ficar muito estiloso o segundo código é esse aqui, galera 10446249772, beleza? você dá Enter aí e pronto, galera esse aqui é o kit completo você agora colocou a camiseta e a calça da Lacoste e como vocês podem ver, galera é simplesmente um conjunto da Lacoste completamente de graça e cara, pra você complementar você pode vir aqui nas opções de óculos e procurar um óculos estiloso que combine com o seu personagem, beleza? inclusive tem milhares de óculos grátis aqui e cara, se você quer o prêmio de graça no Brookhaven comenta aí que eu vou fazer um sorteio de 400 books de graça nesse vídeo aqui e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, cara e eu tava com muita saudade de gravar Brookhaven pra vocês e se vocês deixarem o like eu vou fazer parte 2, parte 3 e vou voltar a gravar Brookhaven porque é um jogo muito legal também caso você não tenha gostado dessa roupa da Lacoste a gente tem milhares de outras combinações aqui no Brookhaven e como eu falei pra vocês, galera eu quero mostrar as melhores roupas e os melhores ideias pra vocês utilizarem pra virarem Mandrax, beleza? então, cara, além dessa Lacoste a gente também tem a roupa da Nike, beleza? e pra você colocar esse conjunto você vai utilizar esse 10, 28, 48, 51, 59, 5 você vai dar Enter e a gente vai colocar essa camiseta da Nike como vocês podem ver também tem duas tatuagens nos dois braços, cara e você vai ficar muito estiloso dá pra montar um outfit muito insano aqui no Brookhaven e pra complementar a calça desse conjunto, galera vai ser esse outro código que eu vou passar pra vocês também, ó o código é 99, 85, 57, 50, 18 você vai dar Enter e pronto, galera esse aqui é o conjunto da Nike e como eu falei pra vocês, galera a gente consegue fazer um outfit muito lindo, tá bom? eu posso vir aqui e colocar um chapéu combinando, ó deixa eu ver um chapéu que combine, cara pra gente ficar muito estiloso e, cara você vai chamar a atenção de todo mundo aqui no Brookhaven, cara deixa eu ver se eu consigo encontrar um chapéu que combine ó, aparentemente tem esse boné aqui, ó a gente pode colocar esse boné mas esse boné é de segurança então eu não vou usar ele, ó tem esse chapéu aqui grandão também, ó olha isso aqui, galera a gente tá parecendo um ninja já com a roupa da Nike então, como vocês podem ver vocês podem virar mandrakes aqui no Brookhaven completamente de graça e agora a gente pode sair mostrando por aí, galera a nossa roupa, cara então isso é muito, muito legal, tá bom? basicamente o Brookhaven liberou uma opção onde você pode ter roupas gratuitas dentro do jogo, beleza? então se você souber os melhores IDs a gente pode gravar muito conteúdo legal aqui no Brookhaven e cara, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas pra vocês virarem mandrakes aqui dentro do Brookhaven lembrando que é completamente de graça e a palavra que todo brasileiro gosta e todo brasileiro ama é grátis então se você é brasileiro assim como eu comenta aí que eu quero saber e se você gosta de vídeos do Brookhaven comenta aí também que eu quero saber porque sua opinião vale ouro aqui no canal e eu quero trazer conteúdos diferenciados pra vocês, beleza? então é isso, galera comenta aí o que você achou sobre virar um mandrake aqui no Brookhaven lembrando que eu tenho diversos estilos, tá bom? eu tenho milhares de CDs completamente de graça pra você virar o estilo que você quiser aqui no Brookhaven cara, se você gostou desse vídeo já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho que eu vou trazer milhares de outros conteúdos e também do Brookhaven e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender lembrando que a gente tá em marca tá buscando a marca de 100 mil inscritos aqui no canal e eu tenho certeza que com o seu like e com sua inscrição você vai me ajudar demais aqui no canal, beleza? então já se inscreve aí deixa o like ativa o sininho pra você receber os melhores vídeos de Brookhaven e também do Oblox aqui no canal, beleza? mas é isso, galera eu vou ficando por aqui espero vocês aqui nos próximos vídeos um beijo um cheiro e uma massa do GD até o próximo vídeo, galera fui! e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti